Fala aí jovens de boas, aqui é o Kashi e hoje vamos para mais um vídeo desse off-thieves E no vídeo de hoje nós vamos estar ensinando como que faz a configuração do áudio Como que eu faço a configuração para a minha tripulação me ouvir Tanto em grupo de Xbox, quanto em grupo de PC, quanto usando o áudio do jogo E como que eu faço para a minha tripulação me ouvir e a tripulação alheia, os inimigos não me ouvirem Então se você quiser saber como é que faz essa configuração, clica no gostei, se inscreve no canal E vem com caixa jovens, vamos que vamos! Bom jovens, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando essa configuração tanto no Xbox, quanto no PC A primeira configuração que eu queria mostrar para vocês é a configuração mais básica Que é a do grupo do Xbox, onde você pluga o fio do teu headset no joystick Você chama a galera para o grupo e você já está se falando no grupo do Xbox A partir do momento que você já está se falando no grupo do Xbox, você fala com a galera e a galera consegue se ouvir Bom, para eu conseguir gravar o áudio deles pelo grupo do Xbox Eu tive que fazer um malabarismozinho aqui por conta de uma alimentação da minha placa de captura Mas eu consegui gravar aqui o áudio deles para mostrar para vocês Enquanto eu estou em grupo, eu consigo ouvir Então vocês podem perceber que no canto superior direito ele não tem símbolo de balãozinho Mas ainda assim eu vou conseguir ouvir eles porque a gente está no grupo do Xbox Manda um alô aí se queira e o Valdir, manda aí Alô Alô, ah que bom, ah que bom Então assim, a gente consegue se ouvir e vocês podem perceber que ali no canto superior direito Ele não vai aparecer o áudio do... Não vai aparecer o áudio, o balãozinho como se eu estivesse falando Por quê? Porque as outras tripulações não vão conseguir me ouvir Só eles conseguem me ouvir e é pelo grupo do Xbox Só que para eu conseguir gravar para mostrar isso para vocês Eu só consegui fazendo isso gravando o áudio do Xbox pelo PC Mas eu consegui gravar e consegui mostrar aqui para vocês como é que funciona Agora o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar fazendo a configuração para eu conseguir ouvir essa galera aqui Pelo áudio do jogo Pelo áudio do jogo Lembrando que é o seguinte Para você fazer a configuração para outras tripulações não conseguirem ouvir você Você tem que usar essa configuração de grupo de Xbox É onde você chama os seus amigos Vai lá, convida eles para um grupo E eles entram aqui e a gente consegue se falar Assim a tripulação alheia, ela não te ouve Só que eu vou estar mostrando para vocês como vocês fazem a configuração do áudio do jogo em si Para quando eu estiver próximo das pessoas Eu estar conseguindo me ouvir Eu estar conseguindo ouvir minha tripulação E eles me ouvirem também Eu vou fazer o seguinte Eu vou estar saindo do grupo Eu vou pedir para a galera aqui sair do grupo também Vocês vão ver que a gente vai continuar se ouvindo Eu vou sair do grupo aqui, beleza? Ó, eu saí do grupo Daqui a pouquinho eles vão sair do grupo Eles já vão conseguir se ouvir, me ouvir Um dos indicativos que a sua voz está saindo no jogo É aquele símbolo no canto superior direito De um balãozinho Quando esse símbolo está aparecendo Significa que o áudio do jogo já... O seu áudio do jogo está habilitado Eu vou mostrar para vocês qual é a configuração aqui Para a galera conseguir me ouvir E aí, se querida, está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir, está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir E aí, o Rudy, está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo Beleza, o Rudy também está me ouvindo Está o seguinte A saída de bate-papo tem que ser alto-falante Tudo bem que no Xbox Isso também vai funcionar pelo... A configuração aqui de saída de áudio Pelo headset Fone de ouvido, né? Só que Se você botar no computador pelo headset Tem algumas placas de captura Que vão reconhecer o seu headset plugado No seu computador como alto-falante Isso é o meu exemplo No meu exemplo, aqui no meu caso O computador reconhece a minha saída de áudio Como um alto-falante Então eu tenho que botar aqui Configurado para alto-falante Quando eu estou no PC E aí, como eu estou no Xbox Eu já deixo isso também Que assim também funciona Volume de bate-papo de proximidade Eu deixo em 100% Bate-papo de proximidade Eu deixo direcional Beleza? E basicamente Esse aperte para falar É mais quando você usa o PC Ou joga de teclada e mouse Você define uma tecla E toda vez que você precisar falar Você tem que apertar essa tecla para falar Se você quiser simplesmente falar Esse ouvido Você deixa isso desligado Beleza? Segurar Alternar Segurar Deixa desligado Se você botar desligado aqui Você não precisa ficar apertando para falar Você só sai falando A galera sai ouvindo Beleza? Bom Basicamente é essa configuração que eu uso Proximidade direcional Volume de bate-papo Bate-papo 100% Alto-falante aqui na saída O volume de bate-papo da tripulação Eu boto em 100% Aqui o modo de saída Eu boto alto-falante São essas as configurações de áudio que eu uso Tanto no PC Quanto no Xbox Eu vou mostrar daqui a pouco Essas configurações no PC para vocês Beleza? Só que essa é a configuração que eu uso aqui no Xbox Essa configuração vai fazer com que Essa tripulação me ouça E os inimigos também passam aqui por mim Eles também vão me ouvir Beleza? Agora eu vou mostrar essas configurações para vocês Como que faz isso no PC Aqui ó Olha o convite do Rogue aqui Eu vou aceitar E aí no momento que eu aceitar Eu vou entrar no grupo de áudio E eu vou conseguir ouvir eles Pelo aplicativo do Xbox no PC E aí então conseguiu me ouvir? Tomo Eu vou mostrar para vocês Eu estou falando Pelo grupo do Do Xbox Companion Assim que eu entrar Depois eu vou sair do grupo E vou estar falando pelo áudio Do jogo Beleza? Pronto Beleza Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo Vocês estão conseguindo me ouvir dobrado Ou uma vez só? Uma vez Uma vez Uma vez Tá Uma vez só Beleza Vamos ver nas configurações 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 de áudio Aqui A mesma coisa que estava lá Saída de bate-papo Alto-falante Bate-papo de proximidade 100% Bate-papo direcional Essa configuração aqui Eu fiz Depois de uma vez Que eu estava Jogando No PC Entrei num grupo Que me chamou E aí eu fui mudando Várias coisas Até eu conseguir ouvir eles E foi essa configuração aqui Que eu consegui ouvir os caras Que é bate-papo Da Cadê? Que é o alto-falante Da saída Saída de bate-papo Da tripulação Alto-falante Volume do bate-papo Da proximidade 100% E bate-papo De proximidade direcional Assim No PC Que eu consegui ouvir os caras Agora eu vou fazer o seguinte Eles estão me ouvindo aqui É pelo grupo do Xbox Eu vou tentar Sair do grupo do Xbox E pra gente conseguir Se ouvir Pelo jogo Aí na hora Aqui que eu vou pedir pra vocês Eu vou sair do grupo E eu vou pedir pra vocês Também saírem dos grupos E ficar sem o grupo Ficar só normal Porque senão Vocês vão estar no grupo E não vão estar me ouvindo Beleza? Uhum Show de moreta Porque naquele momento ali Eu tirei Eu saí do grupo E vocês viram que no momento Que eu saí do grupo O Siqueira ia começar a falar mal do Road E aí Entendeu? E aí Encontrou Na hora que voltou Ele já tava No grupo ali Quando ele saiu do grupo Quando ele saiu do grupo Você conseguiu ouvir ele Quase que a gente conseguiu ouvir Siqueira falando mal do Road Bom É... Você só vai conseguir ouvir a galera Se ela estiver fora de um grupo Se ela estiver em par E você não vai conseguir ouvir Pra você conseguir se ouvir Pelo som do jogo Pra você se ouvir pelo som Dos grupos do Xbox Aí tu vai ter que fazer Esse esquema aí Você vai ter que entrar Baixar o aplicativo Xbox Companion Se adicionar E se... E se falando ali Pelo Xbox Companion Que eu não recomendo Porque o Xbox Companion Ele é um aplicativo Bem bugado, tá? Se você minimizar ele Ele dá um problema Ou ele... Ele é cheio de... De nove horas ali Então eu não aconselho muito O Xbox Companion não Galera Eu acho que Essas configurações aqui Que eu fiz Que eu mostrei pra vocês aqui São as configurações básicas Que pra mim funcionaram Tanto no PC Quanto no Xbox Que é eu colocar O volume da tripulação Em 100% Saída do alto-falante E o... De bate-papo direcional Proximidade em 100% Isso daqui Foi o que funcionou pra mim E eu queria falar com vocês Testem aí No de vocês E botem nos comentários Pra ver O que que vai funcionar Pra vocês E o que que vai funcionar Se funcionou igual o meu Se não funcionou Porque já teve Algumas pessoas que falaram Que fizeram configurações parecidas E também funcionou Outras falaram Que não funcionaram Tentem fazer aí E aí vocês me dizem Se funcionou ou não Queria agradecer De coração aí Ao Siqueira E ao Rode Por ter me ajudado aí Siqueira Quer mandar um abraço Pra alguém Quer fazer algum Mal comentário Alguma coisa aí Rode Rode Volta pro Arq Rode Quer fazer alguma coisa Deixa o like galera Eu vou voltar pro Arq não Valeu Isso Jovem Tamo junto Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam o vídeo Vocês que viram até aqui Tamo junto Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau